Por lei, apenas 2% das vagas de estacionamento nos municípios são destinadas às pessoas com deficiência e 5% aos idosos. Os demais motoristas têm 93% das vagas livres para parar o carro. Mesmo assim, sempre tem algum espertinho que ignora a regra. Desde o início do ano, a infração de trânsito passou a ser punida com maior rigor em todo o país. Antes era uma infração leve, que acrescentava 3 pontos na carteira de habilitação, e hoje passou a ser uma infração grave, no valor de R$ 127,69, acrescentando 5 pontos na carteira de habilitação. Por ano, mais de 10 mil autos de infração são emitidos no Paraná por estacionamento irregular em vagas destinadas a deficientes físicos. Em janeiro, 12 motoristas foram multados em Ponta Grossa por esse motivo, o dobro de autuações registradas no mesmo período do ano passado. O número de infrações por estacionamento em vaga de idoso permaneceu o mesmo. Se for visualizado, ou for identificado, que o cidadão se encontra estacionado numa vaga que não é destinada a ele de forma irregular, será lavrado o auto de infração. Já quem dirige com bom senso, respeito ao próximo e as leis de trânsito, não precisa se preocupar. Nós temos que ter respeito com o nosso próximo e um pouco mais de paciência no trânsito, para que a gente possa diminuir todas as irregularidades que hoje estão acontecendo e também o índice de acidentes e mortes. O que falta realmente é cuidado, atenção e paciência. Obrigado. Obrigado.